Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, sugeria alguma serenidade neste debate, que acho que é isso que é preciso. O projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda refere-se tão só à limitação da participação em touradas de menores de 18 anos. O Estado tem a obrigação de proteger os menores de atividades que promovem a violência sobre animais, frequentemente com aspectos cruéis. E é a violência e a exposição de menores a essa violência que está no centro das nossas preocupações. Compreendemos que haja um lastro de tradicionalismo à volta das touradas que nós não queremos questionar para já, mas que deve ser objeto de debate no Parlamento e na opinião pública. Este é também o nosso contributo para esse debate, a que estão sujeitas todas as atividades do nosso país e ao qual a tourada não se pode eximir. Saudamos o contributo para este debate, dado por uma petição que pretende que seja proibido o trabalho e assistência por menores em espetáculos traumáticos, que deu entrada na Assembleia da República em 16 de dezembro de 2015 e que obteve mais de 20 mil subscritores. E só por razões processuais não pode estar aqui também em debate hoje o que lamentamos. A perceção da nossa sociedade sobre a violência contra animais evoluiu e hoje temos muito mais essa perceção sobre essa evolução. Despertou para os direitos incontornáveis dos animais a não serem maltratados e torturados e cada vez mais as pessoas não aceitam que a violência real e explícita seja defendida como um espetáculo para gáldio de apenas alguns. Hoje ninguém aceitaria que um outro qualquer animal, muito menos um dos nossos animais de estimação, como alguns se referem aos touros, fossem colocados num espaço para ser sujeitos a uma violência que alguns querem que seja lúdica. Ninguém aconselharia os seus filhos, por maior que seja a liberdade das famílias na educação das suas crianças, nenhuma família saudável permitiria que os seus filhos participassem num espetáculo em que um qualquer animal fosse violentamente torturado. Por que é que isto há de ser permitido em relação a um espetáculo com touros que são violentados com grande crueldade? Com todo o respeito e elevada consideração pelas profundas raízes culturais de muitos territórios rurais e mesmo de atividades agrícolas não podemos deixar de fazer este debate, não podemos deixar de fazer este debate, porque de facto a nossa sociedade evolui e as suas concepções sobre os direitos de seres vivos evoluem também e não podem deixar de ser consideradas na lei. É a nossa responsabilidade como Assembleia da República. E até aos 18 anos, no mínimo, o empenho e esforço da nossa sociedade deve ser o de garantir condições para a escolaridade obrigatória. O grande desígnio do Estado deve ser o de proteger as crianças de maus tratos, da pobreza, da falta de uma família que lhe dê afeto e garanta condições de vida dignas para o crescimento físico, psicológico e moral. É esse o grande desígnio do Estado e é essa a nossa responsabilidade, senhoras e senhores deputados. E à luz destes desígnios e da Convenção dos Direitos da Criança também, consideramos que permitir o trabalho de menores em espetáculos tauromáticos é uma contradição perversa que deve ser corrigida na lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.